Aluno do curso médio de técnico em agropecuária desenvolve modelo de microaspessor de baixo custo. O projeto foi idealizado no campus de José de Freitas do Instituto Federal do Piauí. Este é o campus do Instituto Federal do Piauí no município de José de Freitas. O principal curso é o de técnico em agropecuária nível médio, mas o campus tem estrutura de ensino superior. Os módulos didáticos chamam a atenção e são fundamentais na formação dos técnicos. Este é o módulo de fruteiras para cultivos em pequenas áreas. O segredo está na condução do pomar. Hoje é uma tendência, principalmente para as pessoas que têm pouco espaço, ou quem mora em apartamento, ou quer produzir uma fruta no seu jardim e não tem muito espaço, então você pode no jarro, através da tecla de poda, de enxertia e de manter sempre podada, tanto a raiz quanto as folhas, você mantém a planta num poste baixo e assim você consegue produzir frutas de excelente qualidade. E aqui no módulo didático a gente percebe da romã a goiaba. Aqui nós produzimos a romã, goiaba, a jabuticaba, que não é muito comum aqui na nossa região. A amora também, né? A amora, essa já está em produção, nós estamos querendo botar agora um bu, né, em jarro, queremos botar um abacate em jarro e assim testando para ver qual que se adapta melhor para essa técnica. E a fruta sai com qualidade? Por exemplo, eu já vejo a goiaba aqui já bem crescidinha, né? Não, fruta do mesmo sabor, da mesma qualidade, você até consegue mantê-la mais bem cuidada, porque no espaço é menor, você consegue ela mais podando, você consegue adubando, né? Toma conta mesmo com o maior cuidado, porque ela está em pequenos espaços, né? Professor, como conseguir manter um campus, curso de agropecuária, tão bem distribuído, com vários módulos experimentais de fruteiras, agricultura, dessa forma didática como tem aqui em José de Freire? Isso aqui é um fruto de muito trabalho da equipe que está aqui, do apoio da diretoria, do apoio da direção do Instituto, que tudo que se busca, se consegue, e é um fruto de muito esforço de toda a equipe aqui. Nós somos um grupo apenas de oito professores, somos apenas três técnicos e cinco terceirizados, e conseguimos manter esse campo com essa qualidade de ensino. E o Sistema Integrado de Produção de Alimentos, ou Sisteminha, idealizado pela Embrapa, foi implantado com sucesso no Instituto Federal do Piauí de José de Freitas. O Piauí que trabalha já mostrou resultados do modelo de produção adaptado a pequenas áreas. Tem piscicultura, alface e até um pequeno pomar de mamão. Esse sistema, como nós já falamos, ele é um sistema integrado de produção de alimentos, onde ele foi realmente feito, determinado, para alimentar uma família, até cinco pessoas. No Sisteminha, ele tem, além da produção de peixe, ele pode produzir frango de corte, galinha poideiras, além das frutas e legumes de forma escalonada, tanto para o seu animal, quanto para o seu vegetal. Com isso, a família, ela tem alimentos durante o resto da sua vida, se ele for bem manejado. Dessa forma, ele é aprovado? Aprovadíssimo. Hoje, o Sisteminha Embrapa, ele está, inclusive na África, no Brasil todo, já tem esse Sisteminha implantado. E o módulo aqui do IFP José de Freitas mostra bem esse funcionamento, essa produção integrada. Aqui a gente tem a piscicultura, tem a avicultura ali e a avicultura aqui do lado. Lógico. A gente está aqui, como nós somos cursos agropecuária e agroecologia, nós mostramos projetos que dão certo para o pequeno produtor, de baixo custo. E, além disso, o Sisteminha, ele pode também produção de renda. Porque, além dele estar alimentando uma família, o excesso, ele pode estar negociando, ele pode estar vendendo esse excesso. Ovos, o frango, o peixe, esse sistema aqui, ele começa com 150 alevinos. Com o passar do tempo, você tira aí peixe com 400 gramas, que dá para alimentar uma pessoa, um peixe. Sustentável. Sustentável, certo? Então, é isso. Como você viu agora há pouco, além disso, a água do tanque, ela é fertilizada. Onde daqui você tem todos os nutrientes necessários a você produzir o alimento, no caso, no campo. O feijão, a mandioca, o milho, as frutíferas, no caso, o mamão. Tudo isso proveniente aqui do Sisteminha. A novidade agora é o cultivo de tomate, pelo sistema de aquaponia. E o professor Luiz Carlos, que desenvolveu o sistema, tem agora a explicação que parece estar superando até as expectativas. Para o tomate, o sistema integrado parece dar certo? Sim. A ideia inicial era ajudar na filtragem do tanque de peixe. E aí a gente tentar fazer um sistema também produtivo. também não é um sistema novo. Isso existe na internet. A gente pesquisando lá os modelos e a gente vai adaptando com o material que a gente tem. Então, a ideia aqui é utilizar o nutriente da água para alimentar a alimentação das plantas, digamos assim. Então, a água vem do tanque já fertilizada, passa aqui pelo tanque do tomate, que tem aqui essas britas e depois retorna. Isso. Então, a brita vai servir de suporte para as raízes e a água está no teço inferior e as raízes vão crescer e buscar essa água. E aí o sistema fica subindo, a água enche até um certo ponto e seca e vai nutrindo. E as plantas florando é um bom sinal. É um bom sinal. É o nosso primeiro plantio, está surpreendendo a gente. Então, com flor, a gente não imaginava que a gente não tirou ainda nenhuma colheita. E aí o importante, além do que, é a economia de água. Então, uma vez esse pequeno sistema dando certo, a nossa ideia é ampliar isso para que tire uma produção, digamos assim, a ponto comercial. Que seja viável o pequeno produtor também. E as novidades não param no curso técnico em agropecuária, no IFIP de José de Freitas. Aqui, o Esdras Rodrigues, aluno do primeiro ano do curso técnico em agropecuária, apresenta a inovação que ele mesmo desenvolveu. Bom, aqui é o microaspersor convencional. Esse que a gente encontra nas lojas e que se aplica lá em qualquer projeto, por menor que seja, de agricultura irrigada. Como numa horta, por exemplo. Mas o Esdras, ele é aluno do primeiro ano do curso de técnico em agropecuária, aqui no IFIP de José de Freitas. E ele inventou um novo modelo de microaspersor. Com um detalhe, é tão eficiente quanto esse aqui, agora só que 600% mais barato. Como é que ele é feito aí, Esdras? É, nós temos um material aqui, né, que é, temos 40 centímetros de espaguete. Isso é aquele espaguete de cadeira mesmo, né? É, pode ser, é, exatamente, espaguete. Nós temos aqui também 10 centímetros de arame, que é pra enrolar aqui. Aqui nós temos o prego, que é pra dar pressão na água. E nós aqui também temos a metade de um palito de pirulito, né, que é pra inserir aqui no campo. Então aqui a gente vai começar fazendo aqui ele pela, pela uma das extremidades. Eu já coloquei aqui o conector, né, de irrigação. A gente pode chamar também de conector de mangueira. Essa partezinha dele aqui vai, vai ser inserida na mangueira, né? E aí, agora a gente vai colocar aqui o palito de pirulito, a metade do palito de pirulito, na outra ponta. É, que é sempre bom lembrar um detalhe, que essa ponta aqui, ela sempre deve estar bem mais, ela sempre deve estar reta. Bem retinha mesmo. Bem cortadinha, né? Exatamente. Aí aqui, ó, agora eu vou colocar aqui o palito de pirulito, inserir ele aqui dentro. Aí eu vou pegar aqui o arame. Vou pegar aqui, ó, vou amarrar aqui. Posso dar uns três a quatro voltas. Pra ele ficar bem firme. Agora é só dar uma amassadinha aqui nele pra ele não causar ferimento. Agora que você pega, dá duas dobras aqui, ó, pra ficar assim. Muito bem. Ele tem que ficar mais ou menos assim. O prego. Agora a gente vai pegar o prego. Colocar o prego aqui em cima. Ah, tá. Exatamente bem alinhado aqui. Agora com calma a gente vai amarrar ele. Fixar ele aí, né? Ficar bem retinho. Exatamente. Depois já de colocado aqui, só amassar a ponta dele aqui de novo. Pra não causar ferimentos. E ajustar direitinho agora, né? Exatamente. Depois é só ajustar ele aqui, ó. Pra ele ficar assim, bem reto. Você demorou aí pouco mais de cinco minutos pra preparar o microaspersor, que é igual esse aqui que já está feito aqui. Agora vamos ver o principal. O funcionamento. E o professor Luiz Carlos testou o microaspersor numa área plantada com gramíneas. O equipamento foi testado e totalmente aprovado. Essa é uma ideia que, na verdade, existe muito na internet, essas ideias, né? E aí a gente pegou algumas ideias que existiam e nós adaptamos pro nosso material aqui, né? Pensando principalmente em redução de custo pra pequeno produtor, né? Então é um sistema que, apesar de não ter uma uniformidade de distribuição que tem umas pessoas comercial, né? Mas consegue atender ao pequeno produtor, né? E principalmente por conta do custo, né? Mas com uma boa uniformidade ainda. E funciona bem. Eu vi ali que é bem regular até a distribuição de água. E pode ser aplicado a que tipo de cultura e que situação? Bom, aqui em horticultura de maneira geral, né? Então toda pequena horticula vai funcionar. E pra grandes culturas, né? Também é viável, né? Você só vai ter que fazer uma adaptação na altura do espaguete que você desejar, né? De acordo com a cultura que você tem. Aí, por exemplo, nós temos uma gramínea baixinha, 60 centímetros, mas se for uma cultura maior porte... Isso. Não altera a eficiência da distribuição. Exatamente. Não altera. E você pode ter que, talvez, mudar a bomba, né? A pressão, né? Mas não vai alterar a eficiência de funcionamento. E a ideia surgiu do aluno? Sim, a ideia surgiu, né? Nós temos um grupo de estudos em agroecologia, né? E nesse grupo a gente tenta trabalhar com reciclagem, né? Reciclagem e aproveitamento de materiais, né? Então, surgiu essa ideia, né? O aluno. E aí, nós colocamos em prática, pegamos o material e fomos partir para construir, né? Não é fácil. Você vê assim, ah, o espaguete. Mas existe espaguete de muitos diâmetros, né? Existem conectores de muitos diâmetros. Então, após algumas tentativas, a gente conseguiu chegar no modelozinho aí que funcionou bem. Pode ser aplicado em comunidades rurais sem nenhuma dificuldade? Sem nenhuma dificuldade, sim. Você vê aqui que com pouco custo, né? Uma hortazinha é de uma tarefa, né? É suficiente para suprir, né? E o suporte da água aqui é uma bomba que impulsiona, mas pode ser colocado em uma caixa d'água e a gravidade tomar conta? Sim, uma caixa d'água com 3 metros de altura é suficiente, né? Então, nós colocamos uma bomba por conta de custo, né? Então, como a caixa d'água ficaria bem mais caro, né? Colocar ela a 3 metros de altura do que uma bomba, então, nós fizemos a opção dessa bombazinha de meio CV, né? Então, ela funciona com 4 turnos de rega. Nós temos uma horta aqui de 60 por 30 e ela funciona em 4 turnos de rega. Podemos dizer, então, que é um sistema simples, barato e eficiente. Eficiente. Simples, barato e eficiente, sim. O diretor do campus quer estimular o empreendedorismo no curso técnico em agropecuária. E o exemplo do Esdras é o melhor começo para o sucesso do projeto. Bom, o campus sempre trabalha com a transformação dos projetos, das disciplinas do campus em projeto de ensino ou pesquisa e extensão. E um deles foi desenvolvido pelo núcleo aqui de estudo agroecológico, né? Orientado pelo professor Luiz Carlos, surgiu esse aluno que despertou empreendedorismo. Então, percebendo isso, o professor Luiz Carlos explorou mais ele, né? Até chegar o produto final, que é esses micro as pessoas, né? Com eficiência praticamente igual ao micro as pessoas comercial. E o que é importante dizer nisso é que a escola percebendo, né? Os agricultores, como os comércios, buscando o campus e como adquirisse as pessoas de baixo custo, a gente buscou e fez uma doação de um kit para o aluno, para que eles possam produzir, né? E posterior vender. Isso vai o quê? Melhorar a qualidade de vida do aluno, porque ele vai gerar renda para a família. Então, a escola, ela pensa no desenvolvimento desses meninos, para que eles possam ser empreendedores, esses jovens empreendedores que busquem tecnologia de baixo custo e que eles possam aplicar nas comunidades e assentamentos rurais da cidade, como também em todo o estado do Piauí. Então, o interessado já pode procurar aqui o campus do IFIC José de Freitas, que já tem acesso aos kits. Sim, com certeza. O ESD está já produzindo as pessoas em casa e vendendo. Enquanto o custo, ele faz um de 60 centavos, ele está repassando ao pequeno agricultor por R$ 1,00. Se você pegar em relação às pessoas convencional, que custa R$ 3,50, mesmo assim, o agricultor ainda tem uma economia de quase 400% em relação ao micro-aspecador comercial, com a mesma eficiência como você viu aqui, hoje aqui no campus. E um aluno do primeiro ano já despertando para o empreendedorismo no campo. É isso que é importante. Um aluno da comunidade rural, o Wesley, ele viu na escola uma forma de transformar vidas e ele busca sempre, ele tem aquela inquietação de buscar projetos inovadores e ele busca o professor Luiz Carlos, que trabalha nessa área, de despertar alguns jovens empreendedores. Esse é o segundo jovem aqui do campus, que está nessa linha de pesquisa. Então a gente fica feliz quem ganha a instituição, como também ganha toda a sociedade, principalmente os produtores rurais. Então anote o contato para quem deseja mais informações ou comprar o micro-aspecador feito de espaguete, prego e arame. Esdras Rodrigues 99945-8998 59925-8998 59945-8998 699 699